Salve rapaziada da tranquilidade, no vídeo de hoje estou trazendo um mod gráfico top para vocês, algumas pessoas estavam me dizendo que temos mod gráfico que não estava podendo ser usado na cidade de RP, então hoje estou trazendo um mod gráfico muito bonito e leve que vai rodar em várias PCs fracos, e o melhor, é apenas uma citizen, então as maioria das cidades de RP vão poder usar ele, e se você tiver alguma dúvida aí pode estar entrando lá no meu discord, é o primeiro link aí na descrição do vídeo, é só clicar e entrar lá que nós trocamos uma ideia, e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal aí, que ajuda demais, e se possível comentar também, e tamo junto, vamos pro vídeo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal